Oi gente, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje né Vim compartilhar com vocês uma mesinha posta, espero muito que vocês gostem Como eu sempre digo aqui é bem simples, mas feito com muito amor e carinho Espero muito que vocês gostem de acompanhar e bora lá conferir É isso gente, espero que vocês tenham gostado, não deixem de deixar aquele likezinho que eu pedi no início De se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com uma amiga, deixar um comentário Que eu vou amar responder e eu amo quando vocês deixem esses comentários E de me acompanhar lá nas redes sociais Um super beijo, amo vocês demais, não quero perder vocês de vista Então se inscreva e até o próximo vídeo, tchau!